O que a gente quer é recuperar a felicidade efêmera que a gente teve em algum momento. Portanto, cada pessoa tem uma felicidade diferente. Ostra faz pérolas, mas não é toda o ostra que faz pérola, só a ostra que sofre. Por quê? Porque a ostra, para produzir a pérola, tem de ter um grão de areia, tem de ter alguma coisa que a irrite. E ela vai produzir a pérola para deixar de sofrer. Para que aquele ponto agudo cortante seja envolvido por uma coisa lisinha, que é a pérola.